A paz do Senhor, queridos. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Amém? Estarei que os irmãos abrissem a Bíblia, o Salmo de número 23. Amém? Glória a Deus. Ovado seja o nome do Senhor. Salmo de número 23. Todos acharam? Amém? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Há esse Deus que nos guia por veredas de justiça. Que nos dá verdes pastos por amor dele mesmo. Né, Isaías? Capítulo 43, reciclo 25, diz Eu, eu sou o Senhor que perdoa as tuas transgressões por amor de mim mesmo e dos teus pecados não lembro. Então, Deus nos ama. E nessa vereda de justiça, de amor, Ele não nos deixa faltar nada, porque Ele é o bom pastor. Amém? Nessa mentalidade de hoje, nesse carinho, nesse amor tão infinito do Pai, vamos abaixar nossas fontes, vamos falar com Ele, né? Vamos agradecê-Lo por esta noite abençoada. Soberano e eterno Pai, Deus, diante da tua presença, nos colocamos nesta noite, Pai. Nesta noite que viemos te adorar, Senhor. Engrandecer o teu nome, porque o Senhor é o bom pastor. O Senhor tem nos guardado, Pai. O Senhor tem nos livrado, o Senhor de todo mal. Pai, o Senhor é o Deus que nos conduz, ó Pai, a águas tranquilas. O Senhor é o Deus que nos dá escape em meio às tripulações. Quando vem a tempestade, Senhor Deus, o Senhor manda também a calmaria, porque o Senhor tem nos guardado pelas tuas mãos poderosas de poder. Cremos nisso, por isso te adoramos. Cremos nisso, Pai, por isso te exaltamos. Mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, Senhor, contudo, nós te adoramos, ó Pai. Contudo, Senhor Deus, nós nos prostramos diante da tua presença, como aqueles três jovens diante da uma fornalha, Senhor, acesa, sete vezes mais aquecida. Eles não temeram a morte. Por quê? Porque o Senhor era o Deus da vida deles e, contudo, eles só adoraram o joelho diante da tua presença. Nesta hora, Senhor, nossos corações, ó Pai, a nossa alma está, Senhor Deus, dobrado de nossos joelhos diante da tua presença. Fala conosco nesta noite. Exaltado seja o teu nome para todos sempre, Altíssimo. Te adoramos, Pai. Fala nesta noite, Senhor, porque queremos te ouvir, ó Pai. e receba de nós, Senhor Deus, a nossa adoração e o nosso amor e o nosso muito obrigado. que receba as nossas palmas, Pai, esta noite, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, nós queremos te adorar. Tudo neste lugar é para a glória do teu nome. Tudo neste lugar, Senhor Deus, é para, Senhor Deus, te dar toda liberdade, para que o Senhor venha a fluir, Senhor Deus, e ministrar sobre nossas vidas, porque reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Aqui está o teu Filho, a qual, Senhor Deus, Pai, o Senhor já tem dado a palavra. Usa o Senhor Deus nesta noite, Senhor, como atalaia, como instrumento para a nossa edificação, como instrumento, Senhor, para ouvir, Senhor Deus, dos teus preceitos para a edificação na nossa vida, pois cremos que só no Senhor temos a palavra de vida e vida eterna. Desde já, Pai, nós repreendemos todo o tempo do inverno, nesta noite, sobre este lugar, sobre as nossas vidas, pedimos, Pai, a cobertura do sangue do Cordeiro. Pedimos, Senhor Deus, também, guarde-se os bens que tu empresta a cada um de nós, Senhor Deus, livre de todo ataque do mal, enquanto nós estamos reunidos aqui para te adorar, Pai. Fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz. Declara-se, Deus, Deus, meu coração, meu coração, está aberto, para ouvir, para ouvir, a tua voz. Amém? É verdade, pregúria, dê uma forte oferta de aplausos ao Senhor. Amém? Saúde, igreja, com a paz, Senhor. Amém. Glória. Glória a Deus. Amado, Filipenses 4, versículo 19. Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O amado pode repetir? O meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus, amém? Amém? Pode se sentar, irmãos. Será que Deus é capaz? Olha para o seu irmão aí e fala, Deus é capaz? Mas Deus é capaz, despertando nele uma dúvida. Deus é capaz? E agora, o que Deus tem falado para vocês? O que, em outros momentos, você tem tido com Deus? Você acha que Deus é capaz? O apóstolo Paulo, aqui, experimentado, ele fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Tem um cântico aqui, no 178 da Árvore, diz, Gloriosa Paz, crendo em Cristo Jesus, vim obter, Gloriosa Paz, perfeita Paz, ainda que dores ações, tem o cheiro, tem o doce, Paz, 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 Gloriosa Paz, paz, perfeita Paz, desde que Cristo, minha alma, só volte em o doce, paz, paz, soltado e qual o grande mar, Gloriosa Paz, perfeita Paz, posto nos braços de Deus, depois já tem o doce, paz, 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 Gloriosa Paz, paz, perfeita Paz, desde que Cristo, minha alma, só volte em o doce, paz, 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 que Deus te faz bem, Gloriosa Paz, perfeita Paz, que darem tua alma, também, tem o doce, paz, 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 Gloriosa Paz, paz, perfeita Paz, desde que Cristo, minha alma, salvou, tem o doce, paz, paz, e nos conflitos, contentador, Gloriosa Paz, perfeita Paz, Cristo, Jesus, me fará vencedor, tem o doce, paz, 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 Gloriosa Paz, paz, perfeita Paz, desde que Cristo, minha alma, salvou, tem o doce, paz, Gloriosa Paz, Gloriosa Paz, é muita paz, né, e a paz, Gloriosa Paz, Gloriosa Paz, amado, o texto básico está aí, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de sofrer, em Cristo Jesus, cada um, a vossa necessidade, amado, Paulo fala no versículo doze, estou, estou abatido, ter abundância, estar abatido, ter abundância, tudo, e estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter vômen, certo? E Deus, no finalzinho ali, ficou convicto, porque, Deus supriu toda a necessidade, é de missionário ali, às vezes a levantar, mandava o recurso na ordem de necessidade, então, irmão, aprendendo, aí agora, irmão, nós, nessa, diretriz que eu ia usar hoje, ele vem despertar, é a que nós possamos, a cada dia, você é cristão, ali na presença de Deus, ali, e, muitas das vezes, irmão, vem um temporal, e você começa a ficar abalado, e, às vezes, Deus até permite, irmão, aconteceu uma coisa grave, para ele mostrar o poder, ele para você, e ele mostrava, acontece, irmão, eu passei pela ponte, a ponte abalou, e eu fiquei lá, carregando o caminhão, pensando na ponte, não podia estar tranquilo, irmão, Deus pode, e eu já não tinha, lá, esse, esse entendimento, que Deus podia, e Deus tinha falado, mesmo demais, acerca do Brasforte, irmão, mas, na hora, que eu passei pela ponte, com o caminhão, as madeiras ficaram todas, desalinhadas, e eu comecei a ficar preocupado, lá onde eu estava, carregando o caminhão, será que, como é que vai ser, que é tribunal, irmão, o que Deus tentiu, e eu caí, naquela ponte, para não ficar pendurado, a mudança toda no caminhão, e eu, o sangue de Jesus tem poder, e depois, irmão, não bastasse, a aflição, eu fiquei me andando, aflito, meu pai está calhando, meus olhos, meu socorro, Senhor, Senhor, socorro, se pode, e o Senhor falou, Pedro, você duvida de mim, da minha providência, então, Deus pode, será que Deus é capaz? A minha, Deus é capaz, e para você, você quer que Ele prova, que Ele é capaz, para você, será melhor você, né, ser o, como é que é, não, você fala sempre da pessoa, o entendido, ou, o, é o entendido ou o sábio, ou o sábio, e aí, você quer ser o entendido, ou o sábio, sábio, não sofreu, o entendido, ele sofre, ele sofre, então, você quer o entendido, ou o sábio, amado, é interessante, será que Deus é capaz, irmão, Deus tem limitações, há impossível para Deus, Deus tem limitações, há impossível para Ele, Jesus se fez, como são por nós, correto, na cruz do Calvário, ou o que Ele fez, nós, espelho, Elohim, Elohim, abas, sabachthani, ok, com pecado, Deus, porque ele se fez, de santo, não que ele se amparou, porque Ele, é o propósito dele, e nós, irmão, hoje, entrecado, Deus vai olhar, você vai falar, você vai ter que, ou você vai ter que, se redimir, e aceitar todo aquele projeto na cruz ali, irmão, e não ser entendido, porque ali eles têm uma unção. Agora nós, não, nós agora sabemos que nós já temos que salvar, então nós temos que acreditar que Deus é capaz, porque Deus nos comprou para o pessoal na cruz do Calvário, certo? Então você seja sábio, Deus pode, Deus é todo poderoso, Deus é impossível, nós somos criaturas, nós somos cidadãos do céu, e não da terra. Então nós vivemos aqui de maneira sobrenatural. Então, o natural, que você deve dar para a ciência, ele vai apertando e diz, quem é Deus? Quem é Deus? Então, amado Senhor, quando você estava ali no surdo, na escola ali, eles procuraram provar que o homem veio de macaco. Você veio de macaco? Não, né, irmão? Ele foi da terra, né? Tomou o homem e sobrou na terra, né? Então, ciência. O conhecimento humano mata. As coisas ficam certas. Então, você procura conhecer de Deus. Nunca procure entender Deus, e sim conhecer Deus. Amado. O que Deus pode fazer, irmão? Segundo Coríntios 9, 8, ele diz, Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, surabundeis em toda boa graça. Deus pode. Tá, irmão? Em Cristo Jesus. Tá, irmão? Diz que ele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tão nova que tua criatura é, não se conformando com esse mundo. Mas é a renovação da palavra. Eu acho interessante que eu posso devocionar em casa. E, você diz, carreira aí, todo dia, Deus dá uns... Escreve-se de agora, meu Deus, 50 devocionais. E depois, bota, eu estou repetindo aí. A palavra de eu ser nova cada dia. Eu tenho que seguir um preceito e nunca repetir, que é a senhora nova cada dia. E se ele que devolve meu Deus, eu sou seu pastor e nada te faltará. Eu já falei lá atrás, eu falei, se é como ele diz, não é que eu estou falando. Ele é meu pastor e nada te faltará. E eu envie ali, irmão, que havia repetido três, quatro vezes. É interessante, não é, irmão? Mas não é Deus que fala? Eu estou escrevendo em mim mesmo ou é Deus que está falando comigo? É o democional, é o que Deus fala. Escreve. Então, aconteceu. Ele é meu Deus. Ele fala ali acerca de Cristo que torna maldição para nós, no Salmo 22. A minha esposa lê, o Senhor e o meu pastor e nada me faltará. É o Salmo 23. Aí eu lembrei dessa democional que a gente faz, meu Deus. Eu iniciei com o Senhor e o meu pastor e nada me faltará. Aí, ano 15, mais ou menos, o Senhor e o meu pastor e nada me faltará. Hoje, o Senhor e o meu pastor e nada me faltará. Correto? Então, Deus, a palavra do Senhor se renova a cada dia. Você que ouviu alguém pregando essa mensagem um dia, hoje que ouviu, não. Será que está ouvindo a minha irmã, Paulo? Não. Então, irmão, é importante. Deus é capaz. O capaz aqui, irmão, o médico, quando você está lá, você está sendo analisado em alguma situação. O que é que coloca na sua ficha? Na sua ficha, olha lá. Incapaz ou capaz? O capaz significa apto. Então, Deus está apto. Certo? Deus é apto. Ele aprova e eles aprovam. Então, Deus está apto. Tá, irmão? Aí você jamais, jamais, na tua incredulidade ou, às vezes, em conflito com a tua crença, jamais. Deixe. Deus em segundo plano. Confia. Descansa. Deita no colo do Pai. Tira os dois pés de chão, irmão. É o Senhor que nos sustenta. Tá, irmão? É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos sustenta, irmão. Primeiro, irmão. Segundo parênteses de 9 e 8. Que Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundência e toda boa obra. Primeiro, Deus é capaz de potenciar financeiramente. Amado, Mateus 17, 24 a 27. Para pagar o imposto, Deus prevencia o recurso da boca no texto. Estavam ali questionando se Deus pagava imposto. Aí Deus, vai, prepara, e, né? Ó, vai. Alguém se vai pegar e você vai ver, vai ter logo. Tá, irmão? Em 17, eu vi 24. Deu o didato ali, irmão. Pagou o imposto. Tá, irmão? Então, irmão, Deus providenciou. Certo. Qual é o segredo para viver uma vida abundante, irmão? Primeiro, nenhum homem que tenha dado generosamente foi alguma vez decepcionado. Você foi decepcionado? Tá, foi. Você sendo direcionado por Deus a ajudar. Como é que ficou o teu espírito? Ficou em paz ou você ficou em conflito? Ficou em paz? É a glória da paz. É a paz que Deus dá. Tá, irmão? Primeiro, o dar é como semear uma semente. Certo? Se semeia. Amém? Terceiro, uma pessoa que semeia escassa ou generosamente. Certo? Você pode semear de forma generosa ou pode semear de forma escassa. Qual é o resultado de um e qual é o resultado de outro, irmão? Se você semeia pouco, pouco você vai colher. Se você semeia ruim, muito você vai colher. Certo? Nós colhemos o que semeamos. Tem aqui, ó. 2 Coríntios 9, versículo 6 e 7. E isto afirmos que aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua se o que estiver propondo no seu coração. Não com tristeza ou com necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. E aí agora vamos para cá, irmão. Gato 6 e 7. Não errei. Deus não se deixe escarnecer. O que o homem plantar certamente colherá. Aí ele fala o que plantar. Ele fala de certamente. Não tem. Não tem esse negócio de... Entendeu? Não tem termo não. É... Toma lá da cá. Tá, irmão? Então, é... Você está recebendo diretriz do Senhor. Tenha cautela. Faça as coisas conforme Deus mandar. Se você fizer a metade, irmão. Você não vai entender nunca. 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 Você tem que ser na plenitude. Você tem que... Ó... É como eu falo aqui. Eu sou... Eu sou... Meio que... Suspeito de falar desse Deus maravilhoso, irmão. Porque Deus tem... Graças a Deus... Feito... Muito mais... Que eu imaginava. Eu tenho surpreendido a cada dia. E... Não... Para por aí, não. Tá, irmão? Às vezes a gente... Infelizmente. Nós somos humanos. Nós somos humanos. E acontece. Só que você tem que sempre se retirar. Me perdoa. Me perdoa na minha... Momento de fraqueza. Que a gente... Né? Querendo ou não... A gente... Vim e mexe. A gente tem uma titubeata. Então, irmão. Não é bom. Eu falo que não é bom. Porque aconteceu comigo. E eu... Vim e aflito. Irmão. Pandemia. Pandemia, irmão. Ui. Pandemia. Vai morrer, não é? Meu Deus do céu. Você chegou a pensar que você ia morrer? Você está aqui, irmão. Hein? Deus é capaz? Irmão, eu vou contar uma história que eu falo aqui. Eu falei. Cara, dependendo do ser humano. Minha esposa, no início da pandemia. Eu estava operado. Eu tinha saído do hospital. Eu tinha ficado. Vinte e um dias. Com carteque no meio interior, irmão. Eu não podia virar na cama. Que aquilo... Parece que passava um misturista que ele me sentiu. Nosso pai... Eu tava começando a suar. Eu falei. Meu Deus do céu. Tem uma roupa corpada em mim. Eu só podia deitar de um lado, irmão. Se eu virasse do outro... Cara. Meu senhor. Meu Deus do céu. Eu ia pro terreiro. Dizendo que a pouco tava... Dez minutinhos. E ela pra caminhar. Irmão. Como se não bastasse. Minha esposa, suspeita de covid. Meu Deus. E agora? O que aconteceu? O que aconteceu de mim? Vinte e um dias pra tirar. E agora, minha esposa, suspeita de covid. Confinamento. Minha neta tá ligando. Meu senhor. Jesus se atingiu. Tanto se dado. O que aconteceu? Irmão Pedro, meu senhor já tem conflito, irmão. Eu falo. Ó Jesus. Foi pro meu canto. Eu orar a Deus. Meu Senhor. Eu comecei a chorar com Deus. Foi três noites, irmão. Meu Senhor. O Senhor vai. E tá a gente pra minha esposa. Percatil. Entendeu, irmão? Paz do meu coração, irmão. Aí eu li pro meu médico. Meu médico. Rapaz. Vou te falar um negócio. Tava previsto pra tirar com vinte e um dias. Mas, ó. Tem um negócio de pandemia aí, ó. Só Deus sabe. Santo Deus. Agora vou ficar com o cateco dele em mim, meu Deus. Tinha que tirar com três semanas. Aí. Como se não bastasse. Meu Deus. Meu Deus. Eu fui pesquisar. Não era o melhor buscar vida, meu irmão? Eu fui pesquisar. Aí falei, ó. Meu irmão. Ficasse muito tempo aí, não. Mas tem gente que pode ficar até seis meses aí. Se já tá ruim. Uma semana já tá me cortando o cinto dentro. Vocês estão sempre feccionados ali. Vem acabar comigo. Irmão. Olha. Flávio faltou pro irmão. Comecei a falar melhor dia do meu irmão. Comecei a falar melhor dia do meu irmão. Querendo ou não, eu tinha que ter teste. Mas eu morrer. Então, irmão. A irmã minha, ela virou e começou. Ai. Meu Senhor. E ela é fêmea, irmão. Ela é fêmea, irmão. Ela é fêmea. Olha. Não posso que me avalou. Posso que me avalou. E olha, irmão. Eu tive que buscar. Eu e Deus. Foi eu e Deus. Foi o momento que você com Deus nos três. E eu, pra mim, dizer oi pra você. Ele é capaz, irmão. Sabe por quê? Irmão, olha. Eu fui no hospital. Tive que tomar um álcool lá pra mim dormir. E agora, pra tirar, não pude mais pra tirar. Eu tive que ir pra clínica. Tive que tirar lá e ouvir tudo. Deus é capaz. E Deus tirou tudo de mim. Então, eu tenho uma palavra de Deus. Você entendeu? Mas, eu fui entendido. Não fui sábio. Eu fui sábio. Eu passaria em momentos melhores. Irmão, a pandemia tem dois anos. Mas, toma aí glória a Deus. Entendeu? Não vamos negligenciar, não. Continuamos com todos os preceitos. Mas, irmão. Deus é capaz. Deus pode todas as coisas. E nós, um Deus, irmão. Somos mais vencedores. Tá, irmão? Deus é capaz, sim. Deus pode. Vamos falar aí que não. Paulo. Paulo, olha. Deus é capaz de toda necessidade. E nós nos damos assim. Glória. Tá, irmão? Glória a Jesus. Grande ao Senhor. O que Deus pode fazer, irmão? O que Deus pode fazer? Deus é capaz de fazer uma obra espiritual em cada vida. Não fez, irmão? Fazendo tudo, irmão. Fazendo aquele que nem pensa em conhecer Deus. Dependendo de nós, melhorando. Vai falar do amor de Deus. Vai mostrar com a nossa vida que Deus é poderoso a partir daquela situação. Tá, irmão? Então, Filipês 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Irmão. Que coisa tremenda. Olha só como é que Deus é capaz. Quilemon. Rapaz, meu Deus. Que... Que carta bonita. Aposta o Paulo. Uma das viagens missionárias. Encontra Quilemon. Quilemon é buscado, irmão. Quilemon. Quilemon. Lá. Atrás lá. Ele deixou algumas pendências para lá. Fugiu lá do céu. Ele se lembrou lá. Certo? O que acontece? De repente, ele se encontrou com... Onésio. 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 Filemon era o senhor de escrava. O que acontece? Filemon foi inquirido. Às vezes, ele realmente tinha fé. Por quê? Ele era o mesmo amigo de Paulo. Onésio tinha feito... Certo? A torcida do ano passado lá. Quando estava o poder de Filemon. O que aconteceu? Paulo recomenda a ele. Estou mandando o mesmo aí. Recebe como se fosse a mim mesmo. Então, irmão. Você vê no versículo 8 ali. Dessa carta do Filemon. E ele fala. Me senti a ideia de alguma coisa. Foi na minha conta. Irmão. Se alguém te roubar ou ferir alguém lá no seu caminho. Você vai na capa do dele e foia. Certo? Aí agora, numa situação em seis meses, um ano. Você esqueceu? Você fez algo grave. Você esqueceu? Aí agora, você viu Jesus. Meu irmão, você pensa. Olha, eu estou em sua casa. E aí? Você vai acreditar? Você vai acreditar que ele teve correção ilumina? Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Mas você é em Deus. Se alguém em Cristo Jesus teve com ele e recomendou ele. E aí, irmão? Como é que vai ficar a tua fé? Você recebe ele na tua casa? Irmão. E assim foi com o filho irmão. Então, é um exemplo para nós. Que Deus é capaz. Transforma o Anésio e o Paulo, ao mesmo tempo, instruído para... Certificar essa crista toda e tudo é para a porta da igreja, irmão. É para edificação da igreja que houve essa situação. O Anésio foi, com certeza, foi recebido lá. Porque a porta do Paulo, ele falou bem que eu queria manter comigo aqui. Antigamente, ele era inútil, mas ele era útil a mim. Quer dizer, ele estava caminhando com o Paulo ali. Transformado. Então, Deus é capaz, irmão. Ele transformou aquela vida. Então, irmão, é muito importante o mistério de Deus. Deus é prenatamente. Glória a Deus. É Deus 10, 38, irmão. Todavia, o meu justo viverá pela fé e o retroceder nele não contraz a minha alma. Irmão, avante. Não recuo. Não recuo. Avante. Vale. Recuar, eu não tenho prazer. Então, sempre avante. Tá? Então, Deus fará por nós aquilo que pedimos e desejamos em oração. Deus pode e fará mais do que aquilo que a nossa imaginação pode compreender. Tá? É surpreendente. E, cara? Deus do Deus. Às vezes, você pensa, ah, preciso que a gente tenha falado para a minha esposa. Tinha lá. Na época da devassa de cheque lá. Aí eu fui passar lá no banco lá e salvo insuficiente, meu Deus, eu tive que sacar R$400,00 lá pra minha irmã na época lá com salvo insuficiente, o que foi? Mas irmão, cheques que entraram fora da data, eles que eram pré-datados, mas não vinha com ninguém vigente lá e sacou antes, o que que aconteceu é o salvo insuficiente, e agora? Como é que o papo vai tirar da minha mãe? Como é que vai ser minha mãe? Sabe o que aconteceu? Eu cheguei em casa, minha esposa não estava muito bem, cheguei aí, depois de banco, eu vou de acima o papo, não tem. Vamos orar, né? Sabe o que? Vamos orar, salvo insuficiente. Meu Deus, olha aí irmão, olha aí que Deus, quase que a noite, um dia de manhã, como banco, estava lá, vinha na ponta lá, ela tinha mandado um dia, jamais de mandado entrar, ela mandou, supriu, entrou mais dois que, e tal, já previstinha já, e podia até mesmo lá, e depois pra ela. E o nome do Senhor foi glorificado, porque ele não diz um homem, irmão. Alguém na ponta lá, mas só isso que a empresa mandou, então eu só estava, adiante, adiante de Deus, pra mim estava o suficiente, mas a pessoa ainda não entende, eu sou, supriu minha necessidade, tá? Então, eu não fui negligente de, aconteceu alguém, ninguém sonha, o chefe da pátria tem que obedecer a regra, não sei como aconteceu, o banco compensou, a pessoa, infelizmente, o banco deixou a desejar comigo, mas, olha, a gente paga a pena por isso, tá? Glória a Deus. Deus é capaz de salvar, encher com o Espírito Santo, libertar do vício, curar todas as enfermidades. Salmo 103, 3, de 3 a 5. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem salva todas as suas enfermidades, quem da pola redimia a sua vida, e coroa de graça e misericórdia, quem fardo de bens a tua venice, de sorte que a tua mocidade se renova com o da Rá. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é capaz de operar milagres e lutar por ti. Glória a Deus. Amado, o povo lá no Egito, lá naquela camada com Moisés, irmão, na hora que havia sido o mar vermelho, meu senhor, meu Deus, aí Moisés, o senhor que elegerá por vós, o povo estava entendendo isso? E quando ele falava assim, o senhor que elegerá por vós, diz ali que a coluna clareava para o povo de Deus, mas o inimigo era escuridão, o povo de Deus, clareava, mas o povo de Deus era escuridão. E depois, quando chegou no meio do mar, Deus começa a tirar rodas dos carros do inimigo, começou a dificultar a caminhada deles. O povo de Deus era escuridão, o povo de Deus era escuridão, o povo de Deus era escuridão, formou-se muro de um lado, um muro do outro. Mas o inimigo, Deus falou agora, toca na água e fecha. E diz que um sequer se salvou, irmão, do inimigo. Depois poderam contemplar na praia todos os mortos. Irmãos, é Deus, é Deus, mistério. A ciência explica, irmão, como a ciência explica isso? Então Deus fará, irmão. Que fada, o Deus não estará por vós. Então fala aqui, irmão. Em Êxodo 14, o senhor que elegerá por vós. Alguns não experimentam as grandes obras de Deus, porque o limitam. Recusam-se em crer e questionam o seu capacidade. Tá, irmão? Não vai fazer isso, né, irmão? Vamos ser sábados, não vamos ser entendidos, né, irmão? Não vamos questionar, né? Então, vamos gozar em vida. O que Deus pode fazer por nós, tá, irmão? Aqueles que questionam, ainda existem carne. Se bautificar a carne, você vai passar a entender. E você vai passar a falar com mais clareza. Deus é capaz. Deus pode. Então, irmão, você vê aquelas pessoas. Não livrou todos nós aí, irmão? Muitos estamos aí, né? Outro. Quando viu lá o irmão Lázio, partiu. Meu Deus! Um homem com Deus. Quantas vidas se converteu dentro. Eu pego só do que novo. Esse irmão querido. Irmão, trouxe uma grande tristeza para nós. Mas foi no espéu de Deus, irmão. Foi no ser de Deus. Foi usado por Deus. Então, ali, Deus falou, irmão. Ele sabia, irmão. Com certeza sabia que ele ia partir. Sabe? Você viu o que estava? Mostrou em algumas situações. A pessoa, ali, né? Ele está cantando um hino ali, que é muito triste. Mas, ele estava bem, por favor. Então, irmão, nós, às vezes, não entendemos. Nós entendemos. Vamos entender Deus. Não, vamos conhecer. Então, muitas vezes, ele quer que a gente fale, puxa, ninguém vai ter sofrido. Às vezes, você sabe como ele está com Deus. Então, vamos questionar se sofreu, se não sofreu. Deus sabe que as coisas podem fazer as coisas. Com certeza, Deus sabe. Quer a gente, quer que a gente fale, tem um conforto de corações daqueles. Não tem. Às vezes, tem irmão de partida. Irmão, eu perdi um irmão com um fato comitante, com 34 anos de idade. Eu tinha 32. Ele era meu irmão confidente, ele era meu irmão caixa 2. Irmão, eu saí de piraria para a casa dele. Morreu. Meu Deus. Certei dele ir lá para casa, numa sexta-feira, que sabe que estaria lá. Na sexta-noite. Eu disse, se encorra, acabei descansar, fiz um plano. Na sexta de madrugada, vai até a porta da minha casa. Volta redonda, que seu irmão passou mal lá, cara. Precisa de você lá. Eu questionando, questionando o que? Irmão passou mal, os primeiros vão chegar. Eu só falta eu só acordar aqui para chegar. O senhor não está entendendo. Seu irmão que se for, sei lá, eu questionando o que você quer saber, cara. Claro. Seu irmão que está na pedra lá. E se viu, certo? Meu Deus. Aí levou um choque. Não conseguia dizer nem nada. Cheguei lá, meu irmão estava lá. Certo? A minha parte de mim. Irmão, foram três anos para não entender esse sofrimento. Para não subir lá a vida da casa dele. Por quê? Não tem, irmão. Você fica chocado. Então, irmão, se eu pudesse um pouco mais ter enraizado um Deus, eu não teria sofrido tanto. Porque você vai entender, você é Deus, irmão. Deus é Deus. Eu ainda estava naquela flutuação do evangelho. E aí, hoje, foi julgado, hein, que eu abandonei a família. Não, eu não abandonei, não entenderam o meu sentimento. Mas, glória a Deus, hoje ele foi chocado, curado, vou lá, vou lá, tem os meus sobrinhos que estão a bênção. O sobrinho agora vai ser para o seu sentimento. Glória a Deus, tá? Os meus sobrinhos dele. Então, mas é isso. Então, você fica abalado. E você tem que passar, né, Deus permite você passar por certas situações que trata e depois, né, explica. Eu estive internado, eu fiz de Rins, em 2008, aqui na Crição da São Camilo. Aí, o que acontece? Estudaram, eu, segunda, terça, quarta, quarta, quinta, faça exame, tudo dia exame, última geração, aparelhos, entendeu? E procura aqui, procura ali e, ó, em crise mínima, crise mínima. Aí, o meu fluorologista chega numa quinta filha também, que nasceu até a feriado, ia se prolongar no feriado, quando eu falei, ó, tô ficando alta hoje, porque eu não achei nada na área de Rins e você vai procurar um gasto. Eu disse, ó, doutor, o que que é isso, doutor? Pelo amor de Deus, eu me disse, olha, olha, isso aconteceu. Voltei para a cama, daqui a pouco entra a faxineira, a gravadora, pá, pá, e chama o pé de mim, ó, Deus confia que eu fui espírita. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Deus complica, depois explica. Jesus, amado. Irmão, tive alta, fui para casa, meia hora em casa, entrou aquela situação toda, crise toda em mim e eu falei para o meu filho, se eu estava senta aqui, me leva lá na caipó, que eu vou te explica isso mesmo. Pensei que eu morei, irmão. Eu pensei que eu morei, porque agora vai ter medo. Então, o que é assim? Ficou, amor. Está acontecendo? Tem galera levado para o hospital de novo, mesmo hospital atuário. Posso entender, não, inclusive esquecer de dar a aula para os seus filhos. Concha que o senhor está aqui dentro. O senhor está aí fora. Aí, o meu lugar, o meu papo falou, é de ser usando sangue e violina. Isso aconteceu? Está com a infecção. Desculpe, deu o remédiozinho, mas, olha, eu tive que entrar num momento com Deus. Olha só, quanto tempo, uma semana para buscar Deus, eu fui buscar Deus na hora do maior conflito. Na hora que a morte, eu pensei que a morte estava até na porta. Entendeu, irmão? Cara, meu Deus do céu. Então, é assim. Então, eu fui entender o mistério de Deus com quem eu fui explicar. Essa situação. Põe você num leito de vida, põe você num leito de vida para te explicar. Então, irmão, é melhor você ser o sábio. Tá? Mas, acontece no São Romano. Tá, irmão? Glória a Deus. Deus é capaz de operar milagres e lutar por ti. Aconteceu, né, irmão? Cabeça do Mar Vermelho, ele abriu o mar e o povo passou. Certo? Em total segurança. Glória a Deus. Alguns não experimentam as grandes obras de Deus. Já foi isso. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele exige e que torna valorador dos que o busca. Irmão, você pertence à família de Deus, você tem esse Deus e tem hora que você não crê. Você dá uma destruiada na fé. Acontece. Você não fala com a tua boca, mas o seu comportamento diz que você não está crendo. É o comportamento falar mais alto do que as suas palavras. Então, irmão, irmão, eu creio. Você fala que ele é chorando, você fala que ele... Entendeu? Irmão, tem que acreditar. Eu tive uma oportunidade de virar com o pastor Ilha. Eu num carro, ele num outro carro. A gente vindo de Teresópolis. O carro dele começou a esfiar, a correr, polio. São quase seis punilhas para passar, polio. São seis? É polio e vinho que fala. São seis guias. Lá em Teresópolis tinha três guias. Deve parou naquela cela de novo. Nós falamos, a pitazinha acaba separando. Só não tínhamos querido para derreter a pontinha dela. Agora, tem irmão, nós. Tinha que apreensivo, vamos nós. Aí, de vez em quando, continuou aqui, pede uma só, soltou mais um. De cem, eu não deixo, eu vou deixar o trabalho de noite. Duas, põe. Mas, trouxe até em casa, tá, irmão? Eu vou quase dar ponte de casa aqui, a loucura. Deus trouxe, irmão. É, assim o mistério de Deus. Tá? Faz um momento para a gente, até um pouco, mais uma oração, né? Porque, né? Contruindo o lamento, às vezes, está no gol, a gente está... Entendeu? Vem, vem, vem. Então, é aquele momento que eu faço. É o que nós chegamos no óleo para mim. A gente vai se ligar, tá, irmão, não. Entendeu? Eu, com ele, com ele, demora. Mas, eu achei interessante. Mas, comigo, não acontece isso. O carro foi ele na porta da garagem, irmão. Me leva lá no cantão dos pisantes, na porta da garagem. O que eles faziam? É assim, cara. O que Deus pode fazer? Milagre. Milagre acontece. E milagre existe. E Deus está fazendo milagre. Deus é o Deus de milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus é capaz de ou fazer vencer Daniel 15. Daniel 3, 15 e 17. Amado, ele ali, o rei, esse camarada fez a estrada. Convidou todos os importantes, gente. Para que eu fosse empreendedor da República, prefeito, governadores, todo mundo. E ainda tem uma instrução. Quem não esmelhasse, nos prostrasse ali, ia ser jogado na formália, gente. E todo mundo aceitou aquilo aí. Enquanto chega na parte da Sadrach, Mesaque, Abidineu, não. Nós temos o Deus, Deus tudo pode, os faz. E nós não faremos. Olha o som da tua correnta, do Zino, não sei o que aconteceu lá. Veio lá os... Olha, os hebreus lá não se tornaram, não, não sei. Não cumpriu esse... Seu Edito aí, não. Na mesma hora. Na mesma hora dos hogares lá. Tenta a fornalha lá que aconteceu, mas jogou três. Mas agora, mandou aquecer a fornalha. Quando vai ver lá, o Edito vai conferir lá, não. Eu estou vendo lá quatro, inclusive um deles parece que tem a ser lembrante dos deuses. Irmão, tremenda. Deus livre, irmão. Então Deus vai vencer. Então eu fico imaginando como é que o povo é tão idólico. Não sei como não criaram lá uma estátua lá de... Né? Desses caras, desses camaradas aí para adorar. Porque é brincadeira. Esse mundo de dólar está aí, vai fazer ela de entrecachar, de cada lado, e os três venceram com a fé deles. Irmão, vem, é importante. É importante você não se dobrar, não se covar. Eu tenho visto, olha. Eu fiz, é interessante. Olha, onde tem do latim do céu. Não sei nem o que que eu gostaria de ser lá. É uma enxorrada de do latim do meu Deus. Meu Deus do céu. Aí Jesus, o que é esse? Aí você fica, mas quantas pessoas adoram, adoram e falam a coisa do que é o Deus. Quanto a inseguridade, quanto a cegueira espiritual. Então, diz lá em Êxodo, quem quiseres imagem, semelhante do céu, da terra, do mar, é bom isso lá, irmão. Então, Deus não perdoa, não. Então, isso é cegueira. Então, vamos acreditar. Esse Deus vivo e verdadeiro. Deus que o pode. É o Deus que está aqui, ele mora aqui, no nosso interior. Aí ele mora em um tempo possível, não um ano, não. É um ser humano. Então, rapaz, pode vir esse Deus que está aí e vamos adorar esse Deus. E vamos, entendeu, rejeitar essas idolatias e pedir ao Senhor que iria ter. que a gente possa levar a palavra dele a essas pessoas que ainda precisam de Jesus. Glória a Deus. Os três jovens hebraicos enfrentam o desafio, adorar a Deus. Certo? E não o Deus falso. Eles deram o testemunho aos nábitos, sem hesitação, doam um para o Deus verdadeiro. A sua fé nele era o refúgio e a força deles. Certo? Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio em Fortaleza. O socorro vem presente nas tribulações. Eu roubado de Piraí. Irmão, o carro que era relíquia para mim, montei-o todo. Comprei na porta de um ferro dele. Ele tinha uma carceria íntegra. Eu fui, tirei motor e casco e fiz do meu jeito. Fortei o carro e brinco. O que que acontece? Eu comecei a falar. Falei, bem, eu acho que vou ter que vender esse carro, porque esse carro está muito inteiro, vão me roubar ele. Não adiantou não. Porque eu, 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 eu profetizava o tempo todo que ia me roubar ele. Eu falei, eu tinha me ensinado, não tinha, tá? Ah, eu vou precisar esse carro, vou me roubar ele. Vira essa boca para lá. Vira essa boca para lá. O que aconteceu? Levar meu carro, trancada, sete chaves, tá? Cambão. E tinha dois segredos, porta-luva, porta-corrente, vestiu o carro para velho, tirei o rotor. Tranquei o tempo do motor. Estava encostado numa, numa, numa entrada da garagem lá, que forçava a roda, da frente, forçava o paixote atrás. No dia de manhã, eu fiz preguiçar, assim, na frente, o carrozinho, estava vazio, ó. E aí? Eu não, eu perguntei, entendeu? Algo que aconteceu aqui me surpreendeu. Eu falei, meu Deus, está aqui que mora mesmo. Do jeito que levaram, pelo amor de Deus, não é? Aí, isso aconteceu, eu me respondo, não se desespera. Fui da tarde e, ó, sinceramente, não recupriu um pra, sofria nessa de morte ainda. É, eu ia, aí ia acontecer algo comigo na entrada do sítio lá, na hora de três passos da porteira, dei uma voz, não entra aí, não entra aí, não entra aí, eu ouvi a voz e voltei. Quando fui para a delegacia cumprimentar algo que eu vi, eu, estava presenciando, tinha tido uma parte, que alguém tinha entrado naquele sítio, tinha dado tiro no cabelo lá, tinha levado a F1 e, supostamente, essa F1, o carro estava dentro daquele galpão, ontem estava me aproximando. Eu ouvi a voz de Deus, não entra aí, não entra aí, não entrei. Mas eu ouvi a voz. Se eu desobedecesse, estava certo, estava certo também. O que aconteceu? Graças a Deus. Deus me enrolou, eu te ouvi. Certo aí, depois, eu continuei investigando, investigando, e alguém me ameaça no ônibus, no ônibus, eu fiquei apavorado, e quando me falaram, sabe quem? Ele falou, o chefe, toda, grande, picado, toda essa região. E ele te falou, você te falou, cuidado. Eu fiquei abalado, vim para a Volta e a Dona, minha esposa me acompanhou, deixei meus filhos com a minha sogra, vim para a Volta e a Dona, cheguei a Volta e a Dona, eu volvendo lá, eu falo, volta lá, que é lá que eu vou, para vocês se pospedarem. Olha, irmão, como que eu tinha pena para voltar lá? Eu estava abalado, vim para cá. Aí, aqui, Deus falou, a Volta, pode ir lá lá, eu vou te pospelar. Muitos vão ficar me olhando a cada vez que vocês. Então, eu fui cliente solteirado. Então, eu aprendi, né, o que Deus faz. Deus me enrolou, depois Deus trabalhou na vida de todo mundo ali, certo? Aqui, olha, uns foram presos, outros, não sei ver o senhor partir, certo? Mas, nada tem que perder, não. Porque Deus me ajudou, eu não fui da mãe, nada. Minha mão de carne, não, simplesmente, foi glorificar Deus a mim. Então, é assim, aí eu lembro desse livro aqui, desse Salmo 46 aqui. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Mas, eu aprendi esse Salmo aqui, Salmo, a pequena minha vida, em sofrimento. Em sofrimento. Então, coisa que fica gravada. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Hoje, eu vejo o Salmo 34, versículo 19 e falo assim, muitas são a aflição do justo, mais de todas. Ele nos liga. Ele fala que muitas são e fala de todas. Então, amado, hoje eu entendo. O senhor liga sim. Liga. Salmo 56, 4. Em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Glória a Deus. A graça de Deus susteve-os na fornalha. Daniel fala, glória a Deus. Nabucodonosor testificou da grandeza e do poder de Deus. Ele ali promoveu uma dica depois que todos adorassem ao Deus de Daniel. Sadáquio, Nesáquio e Abidimia. Porque eles glorificaram o nome de Deus ali, doando praticamente a vida deles. Então, algo de Deus. E Deus os recompensou. E Deus foi glorificado também da vida deles. Então, é assim, irmãos. Então, vamos lá. Vamos lá. Deus aplica. Glória a Deus. Amado. Dúvidas e fé. Alguém que crê em Jesus e que, ocasionalmente, tem dúvida em questões de fé, pode efetivamente servir ao Senhor? Algumas pessoas pensam que os cristões maduros e em crescimento nunca cresceram em suas crenças. Mas, assim como temos experiências que podem edificar a nossa fé, podemos também ter experiências que nos fazem nos lidar temporariamente. Amém? Claro, né, irmão? A gente, como ser humano. Nós ainda não somos um ser celeste. Então, nós somos essa natureza humana. Então, é possível. É possível. Tá, irmão? Então, é só mesmo, é, você quer dizer, Deus é capaz? Pergunta por quê? A gente despertando você é o seguinte. Pode acontecer que você está te cumprindo na fé, mas saiba que Ele é capaz. Não, não. Jamais eu quero despertar uma dúvida em vocês que Deus não é capaz. Deus é capaz. Tá, irmão? Então, nós podemos ter essa, essa fraqueza, esse momento fraco. Certo? Não é bom que tem, porque esse tema é tempo que a gente perde. Quando você começar a temer, a se preocupar muito, você começa a perder tempo. E se você rapidamente se, se restabelecer, seja no momento de dúvida, seja no momento de inquietação, você vai nos pés do Senhor que você vai ter a resposta mais instantânea de que você pagar o teu preço. O discípulo Tomé, em princípio, teve dúvidas com relação aos relatos da ressurreição de Jesus. Ele disse, se eu não dir suas mãos, o sinal do escravo, de modo algum acreditarei. Tá em João 20. Cristo não repreendeu Tomé, mas mostrou-lhe a prova de que ele te dirá. Maravilhado, ouviu o Senhor, ressurreto, Tomé exclamou, Senhor meu, e Deus meu. Após este incidente, o Novo Testamento não menciona o que aconteceu com Tomé. Algumas tradições da Igreja Primitiva, no entanto, declaram que Tomé foi à Índia como missionário. Dizem que, enquanto esteve lá, pregou o Evangelho, realizou milagres e implantou a igreja. Algumas dessas igrejas na Índia, ainda tem congregações ativas que rastreiam sua fundação até Tomé. Um momento de dúvida não precisa tornar-se um padrão de vida. Permita que Deus o guie a uma compreensão profunda de sua realidade. Renove sua fé. Você ainda pode realizar grandes feitos por ele. Amém? Glória a Deus. Grande Deus. Glória. Deus prometeu com certeza Sua de graça mandar Ele nos dá fortaleza E ricas bênçãos sem paz Sua de graça Chuva de graça Chuva pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuva do Consorador Cristo nos tem concedido O Santo Consorador Que prenda a paz nos enchendo Para o reinado de amor Chuva de graça Chuva perigo, Senhor Manda de chuvas constante Chuva do Consolador Trai o Senhor altamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuva de graça Chuva perigo, Senhor Manda de chuvas constante Chuva do Consolador Faz o Teu chego ter dobro Da ilícita de valor Dando Teus dons preciosos Do Santo Perceptor Chuva de graça Chuva perigo, Senhor Mandando chuvas constante Chuva do Consolador Glória a Deus Amado Para concluir Que tipo de titulação Problema, aflição, perseguição Ou má situação no lar Está você a passar Glória a Deus A graça de Deus A graça de Deus É capaz de o sustentar Como está a sua fé? Ela perece? Como está a sua fé? Ela perece? Grande Deus A fé tem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus A fé tem A fé tem o invisível Crendo o incrível E recebe o impossível A fé tem o invisível Crendo o incrível E recebe o impossível Quando eu gritava Eleva meus olhos para o rodo Eu não queria o meu corpo Era um fim de espírito A qualquer uma pessoa Estava gritando A frita perto de mim A pessoa não tinha Esse conhecimento Desse que eu não adoro Estava agrada De pouco Da luz Há poucos dias Que era o esposo De quem estava Em cima do meu caminhão E o meu caminhão Caiu na ponte E sumiu Desapareceu Ficou metade do caminhão Sumida na cabeceira da ponte E eu comecei a clamar Eu não estava Quero passar por esse momento Ainda estou Você duvida da minha providência Eu pensei Eu jamais Jamais duvidei da sua providência Ele falou Umas três minhas mãos Dentro do que eu duvida Da minha providência Eu jamais Eu jamais O senhor não conhece O que eu vou dizer Ele faz o gasto de energia 15 metros depois De uma alagua Que tinha nem metro de altura Como que foi projetado por lá E lá sobreviveu E saiu sem um ferimento Na hora que eu vi Que a camarada Era levantando as águas Que ia falar em mistério A hora que chegou em terra E assim eu abracei a ele Minha matéria Da sua espírita ali Porque ele foi tremendo Tremendo Esse Deus mandou Quem creia no incrível Recebe no impossível Tá, irmão? Deus é tremendo Então, creia Deus pode Deus é capaz Glória a Deus Em nome de Jesus Grande abração Eu estou falando com você A palavra de Deus Para nós Nesta noite Deus É capaz Vou repetir Se você não entendeu Deus É capaz Ele pode Ele é capaz Ele é capaz De operar milagres Ele pode Ele é capaz De nos fazer vencer Ele pode Ele é capaz De nos guardar Ele pode Ele é capaz De todas as coisas Em Deus E eu e você Podemos andar em paz Guarde isso No teu coração Nesta noite Estenda as suas mãos Para cá Pai Muito obrigado Por tua palavra Viva Poderosa Que nos transforma O Senhor Pode Todas as coisas O Senhor É capaz Não há causa Senhor Que só não possa Mudar a história Ó Deus Nesta noite Receba o nosso louvor Receba a nossa adoração Receba a nossa gratidão Em nome do Senhor Jesus Cristo Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Faça o seu gosto Respondecer sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor É sobre ti Levante o gosto E te dê a paz E em tudo o que você Colocar a mão Para fazer Sendo justo Fiel e verdadeiro Que o Senhor Te prospere Trinta Sessenta E cem por um Em nome de Jesus Deus abençoe Tenha uma semana abençoada Cheia de alegria Cheia de conquistas Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém A paz do Senhor Queridos Amém A paz do Senhor Amém 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 Obrigado.